Ei, o Rosco pode ensinar! Ei, Rosco, Rosco, mostre pra nós, mostre como é que um robô deve ser. É, Rosco, Rosco, ensine pra nós o que temos que aprender. Aprenderemos a andar como um robô e também falar como um robô. Nós queríamos nos mover como um robô. Eu vou acenar como um robô. Aprender a dançar como um robô. E ser como um robô. E ser como um robô. Eu vou andar e deslizar com um sorriso bem particular. Como um robô, temos que falar. Mas isso eu sei fazer. Há algo que dizem como ninguém. Dizemos sistemas em ordem. Sistemas em ordem. Sistema em ordem. Sistemas em ordem. Sistemas em ordem. Mas como é duro esse chão. Nós todos temos que andar. Como um robô. Temos que falar. Como um robô. Boa postura possuir. Como um robô. E saber como servir. Como um robô. Como patinar sem cair. Como um robô. E ser como um robô. E ser como um robô.